Onde que nós está agora? Campo do Tenente Campo do Tenente Final do Paraná Breve, breve aí, mas Quanto? 600 e? 780 km 780 km, nós chegamos lá Em Santa Maria, Rio Grande do Sul Salve o diabo e nada mais Salve Exu e Exu Dar o Exu e Exu Só bordo, hein? Só bordo, não sei Agora bora retornar Pegar a pista novamente Que horas é agora? 1h49 1h49 É, tá previsto Pra chegar mais ou menos Que horas lá? 10h30 Bomani, feiticeiro Bomani 10h30, 11h Salve, salve, salve o diabo Nada mais Feiticeira Kefra lá atrás Salve, salve o diabo Mais ou menos Acho que umas 22h, 23h Acho que umas 23h mais ou menos, né? 23h mais ou menos, mas Chego em Santa Maria Rio Grande do Sul Salve o diabo Salve Exu e Vivexu Sempre Laruxo Agora falta somente 300 km Pra chegar em Santa Maria Rio Grande do Sul Salve a banda Fala aí Oi Aí, irmão Salve a banda Dá um salve aí, irmão Salve Falta 300 km Que horas é isso? 300, mais ou menos E aí Que horas é isso? Salve a banda Salve a banda Eu sou a equibanda Claro E aí Salve o chico Deixa eu sair Na coroa de Astaro Ele é rir Mas ele é rir Da sede encruzilhada Saravando todo o povo Que embandeiro Quando chega no terreiro Dando a sua gargalhada Canta, meu galo Canta, meu galo Canta A realiza do inferno Chegou Canta, meu galo Canta A realiza do inferno Chegou Com sua capa encarnada Saraval e churri Da sede encruzilhada Com sua capa encarnada Saraval e churri Da sede encruzilhada Da coroa de Astaro Ele é rir Mas ele é rir Da sede encruzilhada Saravando todo o povo Que embandeiro Quando chega no terreiro Dando a sua gargalhada Canta, meu galo Canta, meu galo Canta A realiza do inferno Chegou Canta, meu galo